É isso mesmo, começamos o ano com bastante vagas de empregos disponíveis aqui no PAT. Para quem ainda procura uma vaga, uma recolocação no mercado, não percam essas oportunidades. Temos vagas de atendente, ajudante de motorista, auxiliar de padeiro, auxiliar de portaria, auxiliar administrativo, entregador com habilitação AB, farmacêutico, garçom, mecânico, auxiliar de mecânico, motorista com a CNHE, operador de roçadeira, torneiro mecânico, vendedor externo, vendedor interno, zelador e temos também mais de 10 vagas de aerônimo para a área de construção civil, que são vagas de pedreiro, operador de retroescavadeira, analista de departamento pessoal, carpenteiro, armador de ferragens e auxiliar de pedreiro. As pessoas devem procurar o PAT, que estão interessadas nessas vagas. Os interessados devem procurar o PAT. Nós ficamos aqui na Avenida Armando Salles de Oliveira, número 1170, no Espaço Cidadania, em frente a Prumar. Devem trazer um currículo atualizado, a sua carteira de trabalho, RG e CPF. Vamos dizer que o ano de 2003 começou com grande oferta de vaga. Começamos com grande oferta de vaga, Jerônimo, em comparação ao ano passado, ao ano de 2022. Então, a gente espera que seja um ano melhor, com mais vagas de emprego, mais admissões e menos seguro-desemprego, que nós também atendemos aqui no PAT, o benefício do seguro-desemprego. Fala um pouquinho, você falou sobre a questão da construção civil, né? O comércio também tem fomentado bastante essas vagas. Tem sim, Jerônimo. Agora, fim de ano, tivemos mais de 50 vagas para o final de ano, vagas temporárias. Agora, como é começo de ano, as vagas no comércio dão uma diminuída, mas abriu bastante vagas em outras várias, como construção civil, área administrativa e vendas externa. Tem alguma informação já? Essas vagas temporárias que foram abertas no comércio, normalmente elas são efetivadas? Como que fica essa questão? Algumas são efetivadas sim, Jerônimo. Ainda não recebemos informações se tivermos candidatos que foram efetivados, mas vamos procurar saber para a gente poder também dar a nossa baixa aqui no PAT. E essas vagas, provavelmente, a maioria são preenchidas, essas temporárias com candidatos que só trabalham nesse final de ano.